Aquele aperto de mão não foi a Deus A nossa separação não convenceu Sim, seja tudo pelo amor de Deus Você quer voltar e eu gostei porque Já estava louca pra ver você Aquele aperto de mão não foi a Deus A nossa separação não convenceu Sim, seja tudo pelo amor de Deus Você quer voltar e eu gostei porque Já estava louca pra ver você Sei que vão falar mal por eu não cumprir Uma jura que fiz antes de partir As histórias de amor todas são iguais Até rei volta a sua palavra atrás Confesso que não podia mais Confesso que não podia mais Confesso que não podia mais Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem um mundo Que maravilha a viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrida a cantar A pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a flor Como a luz Amar Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem um mundo Iguais a você Existiria a verdade Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem um mundo Iguais a você O que é a verdade Existiria a verdade